Eu percebi que teve uma resposta que você foi dar, que você usou uma referência de Lucas. Eu não lembro exatamente agora qual foi o versículo, você usou uma experiência muito sábia de Lucas ali pra encaixar. Porém, em nenhum momento você faz referência a nenhuma religiosidade. Pelo contrário, você, de certa forma, dissemina a religião. E isso, de certa forma, causou muitos conflitos no início da sua carreira, da sua transformação. Estou certo com isso? Porque você vinha de uma mentalidade cristã de Deus, eu tenho que ter um bom comportamento aqui pra merecer algumas coisas e tudo mais. Porém, hoje você tem uma visão mais ampla quanto a isso. Porém, eu percebi que os princípios ainda, não simplesmente de um Deus, mas um princípio verdadeiro de existência de um universo, sim, permanecem no seu coração. Como que foi essa... Bem, não é o princípio que permanece, é uma coisa assim. Todas as pessoas que passaram, porque eu estudei todas as filosofias. Então, eu era evangélica, né? E eu sempre fui muito de entender. Então, eu não queria ler aquilo ali e falar, li... Porque todo mundo leu. Eu li a Bíblia várias vezes, mais de cinco vezes, porque meu pai também chegava bebendo em casa e ele abria a Bíblia e a gente tinha que saber. Então, eu tinha que ler, né? Então, assim, eu gosto da Bíblia, mas hoje a tradução da Bíblia correta... Igual tudo que... A questão do arroz que eu te falei. Jesus transformou água em vinho. Ele falou, meu, é vinho. O pessoal acreditou que era vinho, era vinho. E eu acreditei que o arroz era bom pra minha saúde. E foi. Então, é a crença que te muda, não é a mensagem. Mas eu tenho muitas passagens da Bíblia que, às vezes, eu coloco, porque as pessoas, às vezes, acreditam mais no Jesus do que na física quântica. Hoje, eu não prego nenhuma espiritualidade. Eu falo que a gente não é um ser separado. Somos energia. Somos energia. Só. Entendeu? Então, aqui é energia condensada. É a mesma coisinha do gelo e da água. Então, o gelinho tá lá derretido, ele é a água. Quando ele é gelo, ele não deixa de ser água. E a mesma coisa é nossa. Somos energia aqui condensadinha, né? Mas se você olhar mesmo, eu mesmo, hoje, eu consigo ver já os pixelzinhos, os detalhezinhos. Porque quando você tá na presença, fica olhando pro sol. É um exercício que eu gostava muito de fazer na Austrália. Todo o porto de sol ficava direto pro sol, assim. Você vai ver ao redor do sol, vai ver atendimento de tonalidade, vai ver que... Nem tudo é como a gente pensa que é nessa loucura que a gente vive. Então, hoje, como criadora mesmo de falar assim, eu sinto e amanhã o negócio acontece. E que aconteceu tudo na minha vida, assim. Que eu chego num ponto que eu fui o zero e o nada e o tudo ao mesmo tempo. Que foi uma experiência mágica, assim, pra mim. De enxergar que eu sou essa energia que tá aqui e tá em todo lugar ao mesmo tempo. Hoje eu falo, você não... A gente não separa. Então, a espiritualidade que te leva pra você ficar lá viajando na maionese, fecha uma olímpica lá, é pra mim uma válvula de escape pra você enxergar a sua dor. Porque, por exemplo, se você tá aqui, autoconsciente, olha aberto e sente aquela tristeza, você olha aquela tristeza. Oi, tristeza, tudo bem? Tô te vendo. Beleza, a tristeza desaparece. Agora, se você tá com tristeza, pega a musiquinha na meditação, põe o fone de ouvido, o que você tá fazendo? Um escape. Não vai entender aquela tristeza. Não vai vir aquela tristeza. Ela vai vir mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Então, assim, eu cheguei num ponto que eu acho que eu entendo, assim, que todas as mensagens são válidas, todas as mensagens devem ser colocadas na mesa e ver o que que isso realmente eu vou testar e vai fazer efeito na minha vida. Então, a questão lá do Lucas, que eu comentei lá, de exatamente você confiar na sua missão aqui, entendeu? Confiar que você é maior do que qualquer coisa. Confiar que se você seguir o caminho que você tem que seguir, nada vai te acontecer, nada pode acontecer porque você acredita que aquilo vai dar certo. Mas se você acreditar que você vai pegar o coronavírus, amanhã você tá com o coronavírus.